Aqui estamos para a leitura do penúltimo capítulo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Livro esse organizado por Abel Glasser, sob orientação do espírito de Caibar Schuttel. Capítulo 57. A última jornada na crosta. Selado o final do Império no Brasil, no dia 11 de novembro de 1889, quando vários oficiais, acompanhados de eminentes republicanos, entre os quais Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Benjamin Costan, seduzem o Marechal Deodoro da Fonseca a acompanhar o movimento em prol da república. Na mesma data, casam-se em uma propriedade rural próxima a Petrópolis o casal João Batista e Francisca Romana. Após o Odimel, envolta nos gritos da Armada Brasileira, no dia 15 de novembro de 1889, iniciando uma nova fase política no país. Os recém-casados fixam residência na cidade do Rio de Janeiro, em bairro tradicional das conservadoras famílias monarquistas, que se recusam a aceitar a proclamação da república, permanecendo fiéis ao querido imperador Pedro II. Dona Francisca, carinhosamente conhecida por todos como Chiquinha, inconformada através dos primeiros dias de seu matrimônio, angustiada e preocupada com a queda do monarca, que tanto respeitavam. No ano de 1890, transcorre perturbado, pois assentam-se as novas estruturas políticas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que se aguarda a chegada do filho primogênito do casal. Retorna ao plano paterial Eustáquio, reencarnado sobre a vestimenta de José Antônio, para vivenciar a etapa decisiva de sua existência em Berço Carioca, sobre a proteção da cidade, que parece ter nascido para, no futuro, receber a denominação de maravilhosa. Esbanjando o contentamento, os pais cercam o carinho e amor, sentimentos que iriam acompanhá-lo sempre. Acompanhado de perto por Hilário, agora designado por Alvorada Nova para trabalhos externos, sobre a luz protetora de sua querida Nívia, passam seus primeiros anos desenvolvendo-se rapidamente. E aos sete anos já conversam sobre vários assuntos, inclusive história e política, com seu progenitor. Papai, por que não temos um rei como eu vejo nas histórias? Tivemos um grande rei, meu filho, mas... Infelizmente, ele foi afastado e ingressamos na chamada república. Um dia, vais conhecer, estudando muito, o que estou te falando. Poderás, então, formar a tua própria convicção acerca do momento histórico que o nosso Brasil acabou de vivenciar. Mas o que é convicção? É a tua própria persuasão íntima. E o que é persuasão? José Antônio, tu não achas que estás muito cedo para receber tantas explicações? Terás a vida toda pela frente para conhecer tudo o que te interessa, está bem? Sabe, papai, às vezes eu acho que uma vida não é tão longa assim que nos permita perder tempo. Eu gostaria de já nascer sabendo. Apesar de oficialmente ligados à religião católica, João Batista e sua esposa já tiveram oportunidade de ler as obras de Kardec, que vieram às suas mãos especialmente trazidas por amigos que visitaram a França. Entusiasmados com as novas ideias, deixam-se levar pelos conceitos espíritas e logo explicam ao pequeno José o seu entendimento quanto ao futuro de todo homem. Meu filho, a vida não é tão curta quanto parece, visto que ela não termina com a morte. O espírito que habita o teu corpinho imortal lembra-se da história do lagarta que vira borboleta? O mesmo acontece aqui conosco. Viramos borboletas? Não, é apenas figurativo. O nosso espírito é uma borboleta que vive aprisionado na forma de uma lagarta. Quando morremos, deixamos a forma da lagarta e adotamos o corpo uma bela borboleta. Então ficamos mais bonitos quando morremos. Exato. O espírito é mais belo que o corpo porque ele é eterno. Fico tranquilo de saber disso. Assim poderei estudar com mais calma. Afinal, se não der tempo agora, eu continuo depois. Não é mesmo, papai? Lógico que sim, José. Agora vá brincar um pouco. Deixe-me terminar de ler este livro. Logo juntam-se a família e os filhos mais novos. Vicente e Maria Isabel. Em franca ascensão social, o comerciante João Batista adquire sólida possessão econômica. Apesar de não possuir sólida formação intelectual, deseja a melhor educação para os seus três filhos. Deste, o mais dedicado nos estudos é, sem dúvida, José Antônio, que almeja formar-se médico. Dona Chiquinha só consegue brigar com o marido por suas flagrantes posições materialistas. O dinheiro e os bens materiais conquistaram João Batista de tal forma que o afastam do convívio familiar por muitas horas do seu dia. Com isso, cada vez menos os garotos contam com a presença paterna no lar. José, ainda adolescente, integra-se no movimento de sustentação à Santa Casa do Rio de Janeiro. Admirado cada vez mais a atuação dos médicos, deslumbrando-se com as inúmeras possibilidades que a profissão concede a quem deseja auxiliar os necessitados. A família, em razão da adminação que José Batista e Francisca nutrem pela figura de Pedro II, conversa sempre a respeito das vantagens e desvantagens do país ter se tornado uma república. De todos, o mais entusiasmado com a nova situação política da nação é José Antônio, embora não haja nenhuma discussão mais acirrada diante dos diferentes posicionamentos sustentados. Tudo transcorre bem, exceto a intranquilidade gerada pela ausência do genitor no dia a dia familiar. João Batista só muda o seu comportamento quando o filho mais velho decide partir para estudar medicina na Europa. Afim de suprir a falta, o pai volta ao lar e aproxima-se outra vez dos familiares. Um navio solitário, em plena manhã, do inverno carioca, envolto na garoa fria que cobre o cais, parte rasgando as águas límpidas do mar brasileiro, deixando atrás de si inconsolável dona Chiquinha, que sabia ser aquela última vez que iria ver o filho José Antônio. Chiquinha, não chores tanto. Se eu soubesse que a partida de nosso filho para a Europa te causaria tanto sofrimento, não o teria permitido. Não iria adiantar, João. Eu sinto, desde que ele era pequenino, a aproximação desse momento. O que queres dizer? Ele não retornará nunca mais ao Brasil. Há algo que o espera no velho continente. Talvez uma missão, um caminho sem volta ao nosso convívio. Coração de mãe, como todos dizem, jamais se engana. Não acredite nessas bobagens. Ele estará de volta ao rio. Não o culpo. Sei que ele usará muito bem a educação que nós estamos patrocinando e a sua formação como médico será um bálsamo para sua ânsia de ajudar o semelhante. Matriculado em Paris, na faculdade de medicina, em pouco tempo ele está adaptado à vida francesa, como se na Europa sempre estivesse vivido. Admirado por seus colegas, enaltecendo o nome do Brasil em razão de sua aplicação nos estudos, José entusiasma-se cada vez mais que percebe aumentar o seu nível de conhecimentos. Muitas cartas são trocadas com sua família no Rio de Janeiro e, em todas elas, José Antônio desculpa-se por não encontrar tempo para visitá-los no Brasil, visto que, em suas horas vagas, dedica-se ao amparo da população carente. Na periferia de Paris, enquanto o estudo da medicina não deixa de lado a atividade caritativa. Aprofunda-se também no estudo da filosofia, ciência e religião, que nasceram em meados do século XIX. Chega-lhe às mãos os livros O Céu e Inferno e a Gênese, ambos escritos por Allan Kardec. Entusiasmado, não demora mais que um dia para fazer a leitura atenta das duas obras, encantando-se com as linhas que assimilou. Ao pesquisar a vida do autor dos livros, descobre emocionado que Allan Kardec chamava-se, na realidade, Polite León Denizar Rivail. E somente adotou o pseudônimo, porque em outra existência remota, ao viver na Galia, como druida, teve tal nome. Toma conhecimento ainda, estupefato, que o autor das obras espíritas sempre foi um estudioso de anatomia, a matéria de sua preferência na faculdade de medicina, tanto que se tornou membro da Real Academia de Ciências Naturais. O seu despertar para uma nova religião, que trazia consigo outra filosofia de vida, tal como seus pais diziam, bem como um precioso posicionamento científico, rende-lhe algumas inimizades acirradas na faculdade, mas também conquista a simpatia de muitos colegas e professores. Cresce-lhe o sonho de visitar a Suíça, tal como Kardec fizera, talvez até desenvolvendo ali o seu trabalho inicial na profissão. O cenário europeu favorece do desejo, pois tão logo termina o seu curso, percebe o recrudescimento das relações exteriores que volteiam à França. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Asburgo, na Bósnia, em julho de 1914, e noticiado em todas as manchetes, fazendo com que tenha início um movimento que iria levar à Primeira Grande Guerra. Parte para Genebra, enquanto uma carta de seu pai chegaria às mãos, exigindo seu retorno imediato ao Brasil. A resposta não tarda a chegar ao Rio de Janeiro, lamentando sua recusa em partir da Europa, mas dizendo que a sua missão estava apenas começando, não podendo, pois, abandonar o seu caminho. Brilhante e aplicado, logo recebe visto definitivo, autorizando a sua permanência em solo suíço, desde que exerça a medicina, sob a supervisão de médicos nacionais. Em pouco tempo, deslumbra os seus orientadores e começa a interessar-se-lhe, não só pela arte da cura, mas também pela literatura e pela arte de um modo geral. Sua carreira está em franca ascensão, quando o Instituto de Pesquisa Médicos, Científicas de Zurique, oferece-lhe um cargo, obrigando-o, pois, a mudar-se para o norte do país, como se uma inspiração o incentivasse a aceitar, o que de fato ocorria, sob gesto pessoal de Agamemnon. Coordenador-Geral de Alvorada Nova, parte para um novo direcionamento em sua vida. Mais próximo à Alemanha, outro berço de problemas e débitos do passado, mas também de onde extraiu profundas e belas lições de vida. Joséfe, como passou a ser chamado pelo povo germânico da Suíça, logo sente-se atraído pela magnetizante Baviera. Excursões em solo alemão, mesmo com a movimentação crescente da guerra que se aproxima, fazem-no lembrar o poeta Camões, que bem descreveu a terra germânica em seus cantos célebres. Passeando, certa vez, pela região dos Alpes, próximo a vilarejos tranquilos e quase esquecidos do mundo, Garmisch, Parctenisch, ele repete em voz baixa e compassada. Entre o mar e o tanais vive estranha gente. Rotenos, moscos e livônios, sármatas, outro tempo e na montanha Ircínia, os marcomanos são polônios, sujeitos ao império da Alemanha, são saxônios, boemos e panônios, e outras várias ações que o reino frio lava e o danúbio amazes e albírio. Aqui o Glácer nos fala que esse trecho está na obra Os Lusíadas de Camões, no canto terceiro, capítulo 40. Ah, Os Lusíadas, renova-me o ser, quando ouço ou leio seus cantos. Pareço envolto pelo espírito de Camões e sinto calafrios por todo o corpo. Não fosse o frio dessas montanhas, eu poderia até dizer que o poeta espiritualmente ao meu lado está. Realmente, um espírito ali se encontra, abraçando-o com carinho e incendivando-lhe as lembranças dos seus versos preferidos. Não é Camões, mas um admirador seu, Agamenon. A Suíça é o cenário ideal para José Antônio aprimorar-se e recuperar de uma só vez o tempo perdido de outras existências, especialmente porque o país que abraçara como residência tem origem céltica, como a sua, além de exercitar com perfeição a neutralidade entre dois importantes países vizinhos, a França e a Alemanha. Não poderia, portanto, Eustáquio estar vivendo em região mais condizente com os resgates que tem a realizar, já que poderá relacionar-se em paz tanto com os franceses quanto com os alemães, aquietando-o e seus adversários do passado. As suíças, romanda, ou seja, a francesa e a alemã terminam por encantá-lo e o seu ingresso na Cruz Vermelha Internacional é imediato, tão logo sabe da existência dessa organização. Representando a unidade da Cruz Vermelha e Zurique, visto que a sede fica em Genebra, José Antônio começa a ter contato com as personalidades que passaram por seu neutro país, na medida em que a guerra eclodira no palco europeu. Refugiados e enfermos, feridos e exilados, enfim, desbragados de todos os lados, procuram conforto e proteção na paz dos cantões suíços. Além do seu trabalho no Instituto de Pesquisa, José desenvolve atividades num pequeno hospital nos arredores de Zurique, que idealizou e construiu justamente para servir-lhe de apoio nos tempos de luta armada que a Europa está vivenciando. A sua reticência na busca pela formação de uma família, e mesmo no contato com seus parentes no Rio de Janeiro, parece-lhe ser um obstáculo e José costuma justificar aos amigos que a respeito lhe fazem perguntas, ser impossível manter sua profissão, sua obra de caridade, seu posto na Cruz Vermelha e uma atenção digna a uma esposa e filhos. Por isso, permanecer solteiro parece-lhe a melhor opção. A ação caritativa retira-lhe a prioridade no Instituto, e suas pesquisas começam a ficar cada vez menos proveitosas. Entretanto, o governo suíço percebe o aumento de sua contribuição na Cruz Vermelha, e José logo consegue o beneplácito de José Pimota, influente político da época que lhe autoriza todos os passos que pretende desenvolver. Por dominar com perfeição vários idiomas, inclusive com noções de russo, apedito de autoridades suíças, José fica encarregado de recepcionar o mais recente exilado, que ingressa no país proveniente da Rússia. Atendendo a solicitação, aproxima-se de Vladimir Ilyich Ovlianov, conhecido por Lênin, com quem trata importantes conversas enriquecedoras para ambos. Inaugura-se em seu caminho um novo horizonte. Meus amigos, vemos aqui onde chegou o nosso protagonista, aquele violento Eustáquio conseguiu chegar no ápice da pacificação, não é verdade? Foi uma alegria ter estado com vocês aqui hoje, e eu aguardo a todos no último capítulo dessa obra, que nos trouxe tanto conhecimento. Um abraço a todos e até o próximo.